Olá pessoal, eu sou a professora Priscila de Arte Circense do projeto The Mirasol. Estamos construindo o nosso palhaço e eu estou me transformando na Getulina. Já fiz minha make, meu cabelo, coloquei minha brinquinha, já escolhi meu figurino, vestidinho, um meião, um tênis, ombreiras, agora vou colocar minha roupa. Agora vou me transformar na Getulina, só um momentito. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Getulina, muito prazer brincar aqui com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos brincar de mímica, mais ou menos. Vai ser assim, o que eu fizer, vocês aí de casa vão fazer também, pode ser? Vamos fazer uns exercícios para o nosso rosto. Tipo assim, faz cara de feliz. Faz cara de triste. Faz cara de fome. Cara de assustado. Cara de medo. Cara de pensativo. Cara de deboche. Cara de desconfiado. Cara de vilão de novela. Vamos ver o que mais. Cara de donzela. Donzela tem essa cara? Não sei. Não sei. A minha donzela tem essa cara. Não sei. Agora, vamos fazer uns exercícios para soltar o nosso corpo. Imagina que você é uma gelatina. Você vê aquela gelatina que você balança e ela se faz assim, ó. Imagina que você é uma geleia. Mexe todo o corpo. Mexe, 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 mexe. Solta todo. Imagina que você é um gigante. Imagina que você é um anãozinho, um pequenininho. Então, esses foram nossos... Exercícios para soltar o clown. O palhaço que existe dentro de cada um de nós. Beijos. E muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.